E até mesmo, você estava falando aí dos irmãos Grims, teve até na época, ainda está na Netflix, eu acho que os contos, um desenho animado que na época eu estava, não, como é que pode e tal, mas geralmente o pessoal não entende a questão do que é, do quem foram, os irmãos Grims no caso, os irmãos Grims. Então assim, tanto essa parte que você colocou aí, como também tem o Cavaleiro Sem Cabeça, o Cavaleiro Sem Cabeça, ele passeia por várias culturas, então ela é muito forte na Irlanda do Norte, como você falou aí, a questão dos duendes, só que lá o nome é Dullahan. E aí ele surge dentro de um cenário aonde, em oposição ao pessoal que estava se convertendo ao cristianismo, então eles oferecem cabeças. Então essas cabeças, elas são oferecidas ao Cavaleiro Sem Cabeça, que no caso é a entidade chamada Crum, e ali é oferecida as cabeças, para quê? Para quê? E geralmente eles escolhiam o quê? Velhos, pessoas que já estavam doentes, escolhiam a galera que iria morrer, dez pessoas, para fazer em oferenda a entidade Crum. E aí surge a lenda Dullahan, que é justamente o Cavaleiro Sem Cabeça, desculpa. Não, 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 é que eu só ia perguntar se as cabeças que eram cortadas eram das pessoas que se convertiam a... Não, 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 não. Quando o cristianismo insere essa parte, ela traz uma outra realidade dentro de uma sociedade que estava acostumada a cada ano fazer aquilo, e às vezes ocorria, ocorreu a guerra entre eles, porque quando, toda vez, a questão do cristianismo, quando ele entra, que realmente não precisava, mas as pessoas estarem matando outras para que aquela terra prosperasse, entendeu? Só para eu me situar aqui, você está falando da Irlanda. Irlanda, Irlanda do Norte. Então a gente está falando sobre países nórdicos. Nórdicos. Ah, tá. Então você tem ali, por exemplo, a perspectiva dos países nórdicos, e você tem uma gradativa, digamos assim, uma gradativa conversão ao cristianismo pela expansão do Império Romano, a expansão, obviamente, da cultura greco-romana, depois de Constantino e tal. Sim, não, bem depois, bem depois. Aí a gente está falando aí no século XIX. Ah, tá, tá. Aí a gente está falando aí no século, mais ou menos nessa parte aí do século XIX, e aí é onde surge a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é justamente aquele cara que vai perseguir os cristãos, no caso, porque houve uma perseguição em cima, dentro de uma cultura deles, e aí parte para essa parte aí. E aí quando eu estava, todo o contato foi justamente quando eu estava no Wattpad, que meus livros são disponíveis lá no Wattpad e tudo, aí uma pessoa chegou para mim lá, um leitor, fez, ó, escreve sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu fiz caramba, mas escrever sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, com um seriado lá, com o filme com Johnny Depp e tal. Aí comecei a pesquisar, aí fiz uma pesquisa em cima disso, e fui vendo essa outra, porque até então pensava que era uma cultura anglo-saxônica, mas não era. Ela existe em várias culturas. Então aquilo que você falou, a mudança que vai acontecendo das culturas, tanto a comadre Flozinha, quanto a loira do banheiro, a mulher imparidada que a gente tem aqui na Rua Nova, número 200, que todo mundo que passa lá escuta a mulher gritando. Todo mundo que passa por aqui, fala dessa imparidada, até eu vou lá atrás dessa mulher, ver se eu acho ela.